O fato que ele fez, a possibilidade dele realizar as mortes, matar e de repente sucer pra ele como se fosse um joguinho de videogame que não era real, por quê? Só pra explicar, mostra aqui, esse, mostra aqui, esse era o jogo que ele brincava, né? Assassin's Creed, o Assassin's Creed é nada mais, eu desculpa, eu tirei fora de hora, o que que é, nada mais é o que que tá escrito aí, assassinos por convicção ou por crença. É um dos jogos mais em moda, entre a garotada, é uma morte atrás da outra e já proibida em alguns lugares. Pode botar o menino, eu pergunto a senhora, doutora, ele pode ter saído desse mundo real por um mundo de ficção, do nada? Olha, Marcelo, é possível, a gente sabe que crianças vulneráveis, adolescentes vulneráveis, eles podem ser influenciados, sim, por esses jogos, pela banalização da morte, me parece que, como vocês disseram, ele tinha um pensamento obsessivo de ser um assassino, de repente, ele pode ter entrado num estado de alteração de consciência e feito tudo isso até de uma forma calma, mas a gente sabe que isto não é algo natural e algo comum. Este menino deveria estar passando por um momento muito difícil, em tese, tudo em tese. E que ele não verbalizava, ele não contava.